e aí e aí o que é rafael pesinha mas uma vez agradecendo o preto na verdade o melhor obrigado aí diretor este é diferente em cima mesmo o arroçar o granado está sendo concluído para equipe com tratar do Aqui está o segundo quadro de chieba. Então é isso aí, tudo por uma pensinha melhor. Aqui é o Rafael Piqui Bezerra, novamente agradecendo ao vereador Beto Moraes, ao vereador que faz a diferença do Chiba e ao prefeito Rafael Reca. Obrigado. Obrigado.